E aí, comunidade, aí população, eu tô aqui reunido aqui com bonde, só tá dois aqui, eu e o menor aqui, salve aí, menor. Fala aí, chefia, curtindo aqui o bagulho que tá frenético. É, aqui ó, tá um salzão pra vocês da comunidade aqui, eu não tô comprando ninguém, eu não quero comprar o ir e vir de ninguém aqui, eu não mando em ninguém, eu não sou político pra mandar e nem pra roubar vocês. Só que eu gosto certo pelo certo e errado com errado, não cola comigo não, entendeu? Aqui essa comunidade era do Pardal, a história dele já ficou pra trás, a asinha dele foi cortada e eu não vou fazer ninguém descalvo igual ele fazia não. Beleza, comunidade? Estamos entendidos? E outra, o errado aqui, o Black não tem vez, o Jack não tem vez aqui na comunidade. Estrupador, coisa brava, não tem vez na comunidade. Eu não sou herói de ninguém, mas também eu sou do tipo que não gosta das coisas erradas, entendeu? E eu não quero que os filhos de vocês seguem o mesmo caminho que eu sigo, que é a criminalidade, eu quero que vocês levem pra escola. E se o bonde tiver dinheiro pra ajudar com os estudos dos moleques, nós vai investir, tá entendendo? Porque o dinheiro nosso não é só pras coisas erradas. Mano, e não quero também ser herói de ninguém e ninguém vê eu como um cara famoso aqui na comunidade. Só que eu gosto certo pelo certo. Se um pé de chinelo roubar um botijão de gás de vocês da comunidade do barraco, eu também vou passar, mano. Eu vou mandar pra vala, porque comigo não tem vez. Roubar na comunidade é expulso da comunidade. A gente vai julgar ele pra mostrar quem é que manda. Que não somos nós, bandidade, criminosos que mandam na comunidade, e sim vocês da sociedade. Então eu quero todo mundo livre pro ir e vir. Pro bem de nossa popularidade aqui, da comunidade agora não é mais do Pardal. Agora a comunidade aqui é a comunidade do povo que vai chamar aqui. Fechou, moradores? Aproveitam a festa, aproveita o baile funk. É que o menor vai tá aí, qualquer coisa. Se você precisar de alguma assistência, ele vai passar o recado pra mim. Fechou, menor? Você passa a visão, mano. Que a comunidade precisa aí, mano, você manda o papo pra mim, demorou? Aqui, ó, tá o caixão de som, ó, menor. Se quiser bebida, tá lá dentro do barraco. Inclusive eu vou lá descansar um pouco, que eu tô meio cansado, mano. Que foi foda, né, mano? A última vez o Bop invadiu. A gente apagou o Pardal. Teve que fazer umas várias coisas na sociedade. Comemora aí, brinda mesmo, festeja mesmo, porque a vida foi feita pra festejar. É nóis, menor. Tamo junto. Fica na atividade aí, brota, brota. Tamo junto. Demorou qualquer coisa, passa o radinho. Eu vou tá ali descansando, a meio de dia é outro dia. E é nóis. Nóis, nóis. Quando não? Ai, velho, trancar na barraca aqui, mano. Cê é louco, perdi. A hora aqui, mano. Dormi pra caramba, velho. Perdi a noção do tempo. Deixa eu pegar a arma, né, já saí blindadão. Vê qual que é dessa comunidade aqui. É, tá tudo aproveitando. Tá prazeroso aqui, hein. Tá prazeroso esse baile funk aqui, hein, mano. Cê é louco. Olha, a mulher deu PT, velho. Na moral, deu PT mesmo, tia. Não vai levantar, não? Cê é louco, mano. Como é que é? E aí, menor. E aí, chupia, beleza? Beleza, mano. Oi, André. Oi, 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 sementinha. Qual é que é? Manda o papo, mano. Ai, me ajuda. Que foi, que foi? Calma aí, respira aí pra falar, mano. E aí, menor, cola aí, mano. Olha o que tá acontecendo com o sementinho aqui. Fala aí. Eu tava lá dentro da favela. Hã? Lá embaixo, né, favela. Manda o papo. Aí, ó. Tava eu e a novinha filha do Portuga, né? Filha do Portuga? Pode pá, conhece a menininha lá. Pode pá. Ah, é, velho. Manda a visão. Chegou o deck. Me deu um bandão pra ser arrastando a menina. Já caiu de cabeça no chão. Já saiu me empurrando, rapaz. Acha, mano. Chegou nesse... Aí eu ia pegar a novinha. Aí ele agarrou no baixo lá da Joaquina e saiu puxando ela, velho. Pegou a Joaquina e ele saiu arrastando a menina? Ah, não, mano. Vamos ver qual que é dessa... Aí. Eu tava sem arma. Não deu nem pra fazer nada. Deixei minhas armas no óleo. Nossa, mano. Pegou o seu desprevenido, você mentir. Mas também você tava aproveitando, pô. Hoje é dia de festa, né? Que o Domino a Favela aí não tão me comemorando. Aí, menor. Que eu mandei o papo agora há pouco aí pra comunidade. Coisa brava a gente não vai trazer aqui. É, não tem jeito não. Pode pá. A gente não vai trazer esse Coisa Brava aqui, mano. A gente vai falar pra sociedade aqui agora. Vou dar um grito. Aí, comunidade. Vou atrás do Coisa Brava. Vocês vão ver que aqui o crime não é o creme, hein, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos atrás desse maluco. Vou passar visão pra esse otário, mano. Tá tirando, então. Favela tá pensando aqui de quem, né? Do Pardão, mas não, mano. Bora, bora. Pode subir aí, mano. Vou subir aí, mano. Calma aí. Vocês já montam aí, mano. Bora, 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 bora. Vai, tu aqui atrás. Vambora. Bora aí, menor. Demorou. Pode pá, mano. Vamos daquele jeito, mano. No pique do moleque doido. Aonde que ele tava, ô, C20? Vamos descer aí embaixo. Aí, ó, o E aí, ó. Fala, rapaziada. E aí, mano? E aí, mano? Fala, se mentirinho. Conseguiu, mano? Fala aí, mano? Passaram radinho aqui, viado. E aí, mano? Qual que é o papo que eles mandou? Aí, mano? Falou que o cara tá lá no bar, velho. Passaram radinho pra mim e falou que o cara tá lá no bar, mano. No bar ali do Portuga ali? Ali em cima? É, velho. Ali do Portuga ali. Tá lá, mano. Filho da mãe, aproveita. Não posso sair do posto aqui. Eu tô olhando quem tá, né? Ixi, mano. Vamos atrás dele, mano. Vamos atrás dele. Porque o cara quer aproveitar de criança aí, tio. Aqui na favela, não. Vamos mostrar pra eles. Fica aí na atividade, hein, amigo. Vamos embora lá, galera. Pula aí, bonde. Cuidado, rapaziada. Demorou, brota, brota. Então, mano. Não, não vai ver qual que é. Não vai levar na comunidade lá, porque a sociedade hoje tá festejando. Não quero acabar com a festa dos malucos, não. Deixa a sociedade lá de boa. A gente vai mostrar pra esse véi como que é o crime, tio. Que agora não é mais pardalzinho aqui, não. Que não dá conta. Agora tá falando com o bonde do MG e do MM, cachorro. Vamos colar aí. Bora. Desce aí, desce aí, rapaziada. Desce aí, menor. Vamos mostrar. Aí você mostra pra mim, sementinha, qual é que é o maluco aqui, mano. Já tá cheio. E aí, ó. Vamos chegar aí. Vai. Vai na frente aí, cachorro. Pega a arma aí, menor. Vamos só precisar. E aí, e aí. Boa noite aí, comandade. Boa noite aí. Aí, é Portuga. Aí, é Portuga aí, ó. O Portuga tá aí. Portuga. Eu vou subir aqui no seu barco. Licença, mano. Onde que tá o maluco? Ei, ei, ei. Você mesmo. Você mesmo, vagabundo. Você mesmo, vagabundo. Parou aqui. Parou aqui. Aí, seu vagabundo. É você, né, ô, seu Jack. Você não é coisa... Me dá rasteira, né. Agora me dá rasteira aí com o cara que fugiu na tua cara, vacinão. Seu vagabundo. Você mete a porra nesse mané aí, sementinha. Desconta nele. Olha, sobe aí, meu irmão. Sobe, sobe, vagabundo. Entra aí, entra aí no barro Portuga. Vou usar aqui a parte de cima, cara. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Deixa esse cara aqui. Aí, menor, passa a visão. Vê se o... Vê lá na... Se tem muito movimento ali embaixo no pontilhão ali, fechou? Pode parar. Pode parar. Vou esperar aqui, mano. Como você está? O pontilhão pede. Eu vou pegar um bagulho pra ele. Cala a boca, rapaz. Cala a sua boca, rapaz. Véi tarado, comigo não tem vez não, mano. Fica quietinho. Pena em, pena em. Falou, vai tomar tiro na deitadura, hein, vagabundo. Ai, seu véi maluco. O negócio é o seguinte, mano. Você está pensando o quê? Você vai abusar da menina? Vagabundo. Seu merda. Toma isso aqui, rapaz. Pensando o quê? Mete a porrada. Vai, não, vai te levar. Não, não, não. Escopata do caralho. Seu merda. Que isso, pra que isso? Eu fiz nada, não. Isso mesmo, isso mesmo aí. O menor ficou de ir lá pra buscar o caralho lá. Cadê ele? Não cai não, vagabundo. Não cai não. Não, não, não. Vai, vagabundo. Costa lá no canto. Nossa, velho. Costa lá no canto. Anda, anda, anda. Vagabundo. Seu vagabundo. Vai, 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 vai. Ô, menor. Oba. Já busquei aqui a caralho. Leva ele lá. Leva o velho lá que eu já... Passa a visar lá, mano. Não, velho, safado. Sossega o cu, filha da puta. Ah, leva ele, se mentira. Faz ele daí. Para de correr, seu velho, vagabundo. Tá correndo igual a caralho. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Vai, desce lá, mané. Machilhão. Vai lá, vai lá, menino. Vai, se mentira. Leva ele. Olha lá, pega ele, mano. Ele vai fugir, mano. Vai fugir, qual é que é, vagabundo? Tá pensando o quê? Vai querer fugir, rapaz? Cai na grade aí, seu merda. Leva ele, leva ele. Vai lá, vai. Muita dentro do carro lá, vagabundo. Pega a arma aqui e mostra para ele qual é que é, tio. Vai, vagabundo. Agora se ele bobear, você vai tomar, hein. Vai, menor. Vai dirigindo lá, mano. Coloca ele aqui atrás, se mentirinha. Vai, vagabundo. Entra dentro do carro, vacilão. Vai, seu cuzão. Olha, filha, entra, entra, entra. Abusar da filha dos outros, você pressa, né, vagabundo? Vem, filha do mané. Aí, já. Vai, vai. Vai, vai. Vai dar um tratamento para ele com o Roberto Carlos. Pode falar. Já é. Já é. Brota, brota. Vamos saber quem é que é, mano. Qual é que é. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém no bar. Vazaram tudo, né. Ficaram tudo com medinho. Até a Portuga vazou, velho. O bagulho é louco, mano. Depois eu vou na casa da menininha lá, mano. Para ver qual é que é, mano. Você abusou mesmo da menininha. Pô, velho. Uma criança, tio. Está tirando, mano. Porque a comunidade é brava, filho. Não tem esse negócio aqui, não, mano. Não dá negócio certo pelo certo, mano. O bagulho é louco. Já é. O bagulho é foda, mano. Vamos ver onde que os caras levou ele, velho. Passar a visão, mano. Os caras levou ele lá do outro lado, continuando. Qual é, mano? Cadê os malucos, mano? Vou esperar eles aqui, mano. Vou esperar eles encostar. Ah, mano. O bagulho é foda. Caraca, mano. Acho que os caras foram para outro lugar aí, mano. Vou ligar aqui para eles de dentro do caramba, mano. Vou ver qual é que é deles, mano. Vou ligar aqui para o Drake. Alô? Fala aí, chefia. Cadê tu, mano? Mano, em qual ponte vocês estão? Nós estamos no pontilhão... Aquela ponte principal da entrada aí da favela. Aquela ponte vermelha. Ah, pode ir para onde que tem o... Acho que o rio passa aí, né? O mar, sei lá. Aham. Pode ir para, pode ir para. E o Jack aqui já recebeu um grande tratamento. É? Bota grande nisso. Boa, boa. Estou indo aí, moleque. Segura aí, menor. Estamos juntos. Pode ir para. Bora lá, mano. Bora que bora, mano. Vai mostrar para esse cara quem é o crime, rapaz. Bora. Como que vamos, mano? Acho que eu estou ligado onde que é essa ponte, velho. É meio longinho aqui. Aí a gente vai chegar lá. Bora. Ali a ponte ali já, mano. Onde será que os malucos estão? Olha os malucos ali. E aí, bonde. E aí, chefia. Aí é o tratamento de spa. Tá com o tratamento dele aí. Aí, ó. Podemos dizer que está largo o tratamento. Ah, entendi o que vocês fez. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Levanta daí. Vai. Levanta esse merda daí, mano. A gente vai levar ele lá em cima daquela ponte, hein, bonde. Por aqui, por aqui, chefia. Bora lá. Vai, vagabundo. Vai, vai. Anda aí, vagabundo. Vai. Não está aguentando nem andar. Bora. Olha que merdinha. Estou fechando aqui na frente. Vai, vai. Bora, vai. Tem que correr, filho. É para andar, filho. É para andar. Bora. Vai, vagabundo. Abusar de criança, você quer abusar, né? Vai, seu Jack. Isso é coisa brava. É como é injustiça, injustiça. Segura aí, ô menor. Dá a conta de chão aqui para não pular aí, velho. Segura aí, menor. Pegou o Roberto Carlos, ô menor. Já deu aquele trato, né? Já, já. Sem vaselina, né? O negócio foi no seco, vagabundo. Isso mesmo, seu vagabundo. Ai, 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 cara. Vai logo, seu merda. Vai logo. Aí, vagabundo. Cai aí. Cai aí, seu inútil. Vai, seu inútil. Vai, seu merda. Ô, socorro, socorro. Não. Corro caramba. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Vai, vai. Vem, vem. Pula aí, vagabundo. Vai, vagabundo. Pula. Pula logo aí, rapaz. Vagabundo. Jack, como você na cadeia, não sobrevive não. Vira mulherzinha, seu merda. Tá caindo aí. Tá caindo aí, seu vacilão. Tá tirando mesmo, hein, rapaz. Você não me conhece, mano. Agora você vai conhecer. Sobe aí, sementinha. Vai, vagabundo. Pula aí, vagabundo. Não consigo subir aqui, não. Não consigo subir, não, senhor. Vai, seu merda. Vai, vagabundo. Vai, seu bosta. Seu bosta. Seu verme. Sobe aí, vagabundo. Vai. Não tem o dia todo pra você, não, mano. Vou pegar a K aqui e você vai ver, mano. Vai ver o que é bom pra você. Vai ver o que é bom pra você. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Vem comigo, não. Vai ver o que vai ser. Vou cair daqui. Onde é que tá levando? Vou cair daqui, eu vou cair. Vai cair aí, seu retardado. Vai. Não, não. Vai, vai, vai. Aí, sementinha, tá só bem. Tá, tá. Pode vir. Vai cair aí, seu vagabundo. Vagabundo. Seu vagabundo. Vai logo, rapaz. Vem logo, animal. Vai cair aí, seu merda. Ah, não, mano. Tá tirando, hein. Ah, não é o sementinha que é bem baixinho. Vai, vagabundo. Vai, vagabundo. Não faz bem, não. Cuidado aí, seu mentirinho. Vou cair, vou cair. Não, não. Vou cair. Cuidado a cair aí, velho. Vambora, vambora. Pô, isso que é pra ir... Vai, vagabundo. Sobe mais. Eu mandei você parar. Vai, seu merda. Olha que tem gente atrás, irmão. Vambora. O cara tem celulite na perna, mano. Na moral, parece puta. Ah, eu vou cair, pô. Vai, cair aqui, cair. Vira e bosta. Tu vira e bosta, você, né? Enregaçada no chão, vagabundo. Cadê você? Eu vou... Eu fiz uma... Cuidado aí, velho. Ô, Gil, não faz comigo não, por favor. Implorou, tem que rezar. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, não, pô. Não, não fez nada. Para te empurrar aí, meu irmão. Vai me derrubar, cara. Não fez nada? Você mentir ele e não fez nada? Não fez nada. Tu me passou um bandão, vacilhão. Por que eu me passei bandão? Você caiu. Desaproveitado a menininha lá, rapaz. Você não tem vergonha na cara, não? Não tem mulher em casa, não? O cara não... Ele não viu meu sapato e caiu. Não tem bandão, não. Aê, 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 aê. A porra é maluco, velho. Vamos morrer, porra. Vai logo, rapaz. Anda, porra. Não, tem que dar risada, né, galera. Tem que dar risada para um cara desse subir aqui, velho. Porque não é possível. Porra. Não, né, vou dar risada. Matando esse cara, dando risada, velho. Cuidado aí, menor. Cuidado aí, tio. Aqui é o Spiderman do... Cuidado aí, menor, sementinho. Vai, vai na frente. Vai na frente. E se eu cair daqui, velho? O que vai acontecer comigo? É isso aí, vai lá. Vagabundo, para aí, velho. Vai, 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 vai. Sobe mais. Onde é? Vai, sobe mais. Seu merda. Pô, vou cair, pô. Vou cair. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tá com falta de ar. Agora não tá aguentando mais, né? Seu bostinho. Voltura, rapaz, gel. Pô, filhão. Pelo amor de Deus. Menor tá dando risada, velho. Vai logo, vagabundo. Você vai o quê, meu irmão? Vamos embora. Tem que dar risada, né? Menor, não é pra acabar. O cara tá dando a bunda dele. Quer aproveitar de menininha. Cara desse, velho. Pelo amor de Deus. Tá bunda murcha, hein, rapaz? Lindinha murcha, ela tá com o cotinho. Ei, pô. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Não tá caindo lá embaixo, peladão. Peladão? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tu vai ver, né? Eu tô conseguindo andar não, pô. Vou cair daqui. Vai cair, vai cair. Ajuda aqui, pô. Cuidado aí, ô. Você vai cair. Vai logo. Vou cair. Vai logo, rapaz. Pelo amor de Deus, velho. Você acha que não é comediante, rapaz? Vai logo. Vai cair. Vai logo, meu irmão. Nossa, velho. Ele quase cai, esse merda. Vai cair aí, seu bundinho. Ô, JTG, vai lá. Vai lá no meio. Vai dar uma visão que eu vou jogar esse maluco peladão, rapaz. Bora, parceiro. O que foi isso? Pra frente aí, velho. Aí, aí, mesmo. É até aí, ô, JTG. Bora aí, irmão. Não, não, não. E aí, tiraram a roupa dele aí, menor? O menor tirou, pô. Tirei, tirei. Você mentira, tirou o short aí. Foi encarregado pra me tirar o short. Você queimou o mamilo dele com a arma, ou menor? Depois eu que sou tarado. Depois eu que sou tarado. Ficou tirando o meu short aqui. Ô, menor, faz o seguinte. Dá um tiro pro alto aí, menor. Opa, ali. Agora queima o mamilo desse vagabundo aí. Faz ele gritar que eu vou ficar aqui na contenção. Toma aí, ô filho do mais. Aí, 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 bolão, não. Vagabundo. Surdinário. Calma aí, deixa eu fazer o último pedido aqui. Qual que é o seu vulgo, vagabundo? Meu vulgo é a marcha lenta aí, pô. Marcha lenta? É a marcha murcha, xixi, hein? É, não consegue engatar nem primeiro pra bombar. Não me mata não, pô. Meu filho é traficante, vai querer vir atrás aí. Ah, filho é traficante. Eu tô cagando pra ele. Traficante, dá pesado, dá pesado. Caguei pra ele. Caguei, irmão. Tá tirando mesmo. Ai, que é isso aí, mano? Ô, 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 ô. Essa bunda murcha aí, velho. Sai da frente, sementinha. Sai da frente. Deixa eu aplicar nesse vagabundo. Tá desrespeitando mesmo. Ô. Ai, 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 peraí, peraí, peraí. Ai, senhor, receba minha alma, por favor. Cuidado aí, menor. Vai cair aí, mano. Tá escorregando a gente. Receba minha alma, deve receber mesmo. Vai morrer, vagabundo. Aí, negócio é o seguinte. Mexeu com o menininha, vai virar sardinha. Toma. Ai, ai, pô. Já era, mano. Esse já era. Dentro d'água. Esse virou sardinha. Vamos descer aqui, ô, bonde. Bora aqui. Bora. Cuidado aí. Rapaz. Nós é doido mesmo, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, menor. Correndo, rapaz. Você é louco. Nós é doido mesmo. Nós é louco mesmo, bicho. Tem que ir mirando, senão você cai, cuidado. Bora, então, bora. Nós é doido, rapaz. Nós desce correndo aqui, ô, no doido. É o que, velho? Ó, ó. Nossa, olha. Eu sou muito corredor, velho. Bora lá, bora lá, bonde. Caraca, velho. Esse já era, hein? Humil. Apesar que merda boia. Merda boia? É nóis, velho. É isso aí, mano. Eu vou pular daqui mesmo. É doido mesmo. O bagulho é louco, velho. Marchalento, é o nome do vulgo do cara, velho. É a Marchamush. Marchamush, mano. Esse cara que é tiro, né? Olha o I ali, ó. Olha o I ali. E aí. E aí? Brota, brota. Pera aí, pô. Vocês estão arrumando aí, pô. O que vocês fizeram aí, mano? Apagamos o maluco, né, mano? Aproveitou da menininha lá? Está tirando mesmo, mano. Oi, mas o que vocês fizeram? Você estava onde, mano? Ele estava lá em cima da ponte, lá, velho. Porra. Não foi na área? Caralho, mas jogaram o cara aqui lá, mano? Não só jogamos, como aplicamos nele, velho. Esse bundinho. Caralho, vocês é muito louco, mano. Olha aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Menor. Menor está indo com o ômega lá. Bora lá, então. Vamos lá na comunidade. Vamos ver a menininha lá, se ela está bem, mano. Vamos lá, vamos lá. Caralho, caralho. Valeu. É nóis, cumpade. É nóis, sementinha. Que isso, hein? Você é MC agora, hein, sementinha? Viu, xô? Vou na contramão aqui, ó. MC semento. Ó, é o sementinha do mal. É o sementinha do mal. Que porta um parafalo. 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 Aí sim. Ó, moleque, ó. Em toda a comunidade tem um cara pequenininho que porta um parafalo. Parafalo. É o sementinha do mal. Ó, os dois daí. É dois. Ó, o menor está cabuzindo todo. É dois. Ó, onde que é a casa da menininha aqui? Mostra para a gente aqui. Pode subir, pode subir. Ela é perto do bar de portuga. Ah, ela é filha dele, né, pô? É, é. Pode pá. Pode tocar aí. O menor, os caras, vai subindo, ó. Você é louco, esse ômega do menor está chave, mano. Você é louco. O menor não gosta que chama ele de Drake, né, mano? Mas é Drake o nome dele, né? Pode subir, pode subir. Aqui, ali, ali, ó. Aí, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Mostra aí. Aí? É. Chega aí, menor. Ô, Joaquina. Eu ia esquecer o nome da novinha, pá. É, Joaquina? Como que é? Ô, Joaquina. Acho que era Joaquina. Vamos esperar ela descer. Ô, Joaquina. Ô, ô de casa, Portuga. Acho que... Ô, Joginão. Vixe, acho que não tem ninguém, não. Vou esperar aqui, ó, no bar aqui. Será que não foi pro médico, não? Pô, deve ter ido pro médico, hein, não? Será, mano? Não, vamos esperar ela aqui, ó. Acho que ela vai pro... Ô, Portuga deve ter ido buscar mais cerveja. Tá no bar, não, também. Tá no bar, né? E ele deve ter ido comprar coisa pra trazer eu pro bar, e eu vou ela. Pode ir pra... Vamos esperar ele aqui, então. Ela aqui. Então, vamos aí, mano. Aí, ó. Tomar uma cervejinha aí, ó. Poxe, ó. Tem um refinho aqui pra mim, ó. Demorou. Aí, mano. Como a gente aí matou o Jack, mano. Agora a gente vai comemorar no estilo no Facebook. Tá ligado aí, ó? Tá ligado aí, sementinha? E tá ligado, menor? Tô ligado, velho. Claro, pô. Mano, já vou mandar... É isso aí. Já vou mandar aquele salve, mano. Porque eu curto demais a parada de YouTube também, mano. Nós criminoso também assiste, velho. E o bagulho é foda. Quem manda lá nas gameplay pra caramba é o Drake, mano. Entra no canal do Gamer Drake. Vai tá aí na descrição. Aqui, mano. Aqui dá... Ele é foda. Ele chega colando mesmo na quebrada, mano. Fortalecendo. Também tem o Wii Squad Gamer, mano. E também tem o Matheus BR. Os caras é foda, mano. É amigo do sementinho, Matheus BR. Não é, sementinha? É isso aí, o cara. É o babo. É foda, mano. Então é isso daí. Eu vou mandar o salve então hoje aqui. Especialmente, ó lá. Tamo começando a live aqui no Bluetooth da televisão. Aqui no meu Facebook, mano. É Smart TV, né, galera? É outro nível. Então pro Isaac Yuri, pro Eduardo Souza, pro Brian Ribeiro. É cada salve é um tiro, hein? E pro Diogo Julinski. E também pro João Gabriel, pro Gleyber Gameplay. E também pro Pig Cayenne Souza. O Luan Oliveira. E pra finalizar na rajada mesmo, o Jonathan Nascimento. Senta o dedo, boy. É isso daí. E fui! É o Kroiss que tá na voz.